Eu estou a ser incriminada pela morte do Homem de Vagos. Incriminada? A PJ acha que foi um esquema para eu ficar com as coisas do Rodolfo. Tens que me ajudar, Henrique. Eu estou inocente. Sim. Desculpem estar a interromper. Está ali um senhor da PJ. Para mim? Não, para a dona Madalena. Manda entrar, Cláudia. Claro. Henrique. Bom dia, dona Madalena. Bom dia. Podemos falar? Sim. Ah, pode falar à frente, Henrique. Assim como assim, eu não tenho mesmo nada a esconder e eu já o pus a par do que se passa. Mesmo disto? E isto o que é? Esta é a casa da vítima em Vagos. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer. A casa que a dona Madalena afirmou nem conhecer.